Oi, Beatriz! Boa noite! Tudo bem, meu amor? Olá, boa noite, boa noite! E aí, galera, tudo bem? Estamos aí para mais um Papo de Inclusão. Hoje o convidado será o Antônio. Antônio é um paratleta, a história de vida dele é incrível. E preciso compartilhar com vocês. Eu sou muito fã, o cara é pica, só falando assim. E a gente vai saber um pouquinho da história dele. Ele é cadeirante, mas faz várias atividades. É, surfa, faz rapel, faz crossfit. Ele entrou. Vou chamar o Antônio. Já convidei o Antônio, já deve estar entrando. E aí? E aí? E aí, beleza? Espera aí, deixa eu melhorar a cabeça. Tudo bom, meu querido? Tudo bom, e você? Também, está me ouvindo bem? Está me vendo? Estou um pouquinho cortada, mas estou vendo. E você? Estou te vendo bem. Vê se está muito baixo. Vou chegar mais para trás. Estou vendo sua boca. Agora melhorou. Está bom assim? Está bom. Melhorou? Melhorou muito. Então, obrigada, Antônio. Eu agradeço. Eu estou super honrada de receber você no Papo de Inclusão. e vou falar um pouquinho da sua história, que é incrível. Então, eu vou me apresentar. Aí, depois, a gente começa o bate-papo, você me apresenta. Beleza. Vamos lá. Então, vamos lá, gente. Eu sou a professora Tati, trabalho com atividade educada, inclusiva. Eu sou formada desde 2005. E há três anos, eu comecei a trabalhar com pessoas com deficiência. E, enfim, sempre trabalhei na área de atividade coletiva, sempre em academia. Eu entrei na faculdade com esse propósito. Sou apaixonada por exercícios, sou apaixonada pela minha profissão. Só que há três anos, eu resolvi mudar um pouco no foco. E eu estou muito feliz com a minha escolha. E eu decidi criar esse bate-papo, que é o Papo de Inclusão. Na verdade, a proposta inicial seria entrevistas. Só que, devido à pandemia, virou live. Mas o principal objetivo é fomentar a inclusão, é compartilhar histórias incríveis como a sua. De histórias de vida, de superação, de histórias altruístas. E é a sua história, a sua cara. E eu estou muito grata de ter você aqui. Prazer, meu. Então, eu vou me apresentar também, pode ser? Pode. Meu nome é Antônio, eu tenho 42 anos. Sou cadeirante por Mielo Minigoceli. E de profissão, eu sou professor também. Professor secundário, fundamental e secundário, de inglês. Sou formado em Direito, também bacharel em Direito. Apaixonado por esportes, principalmente esportes de aventura, radicais. Esportes comuns, nem tanto, mas de aventura e radical eu gosto muito. E é isso, assim, sempre convivi com a deficiência, com a Mielo. E com certeza dá pra viver muito bem com ela. Não é nem um empecilho, não impede em nada a gente de viver, de ser feliz. De praticar aquilo que a gente gosta, do que acredita. E é isso. Basicamente isso. E, assim, pra quem não sabe, o capacitismo é a palavra que a gente usa pra discriminação contra as pessoas com deficiência. Eu queria que você me falasse um pouquinho, assim, nessa sua jornada. Primeiro eu queria saber se foi acidente, você já nasceu, como é que é, qual é a sua deficiência? Então, eu nasci com a Mielo Ingocele, que é uma má formação no tubo neural, onde os nervos que passam pela coluna saem em algum ponto do corpo. Geralmente é cervical, tórax e lombar, os mais comuns. A minha é na lombar, o que me deu uma paraparesia. Eu tenho movimento de perna, mas não muito grande. Eu fui desenvolvendo esse movimento ao longo da vida com atividade física. Eu sempre fui apaixonado por musculação. Sempre fiz. A vida inteira eu sempre estive envolvido com atividade física. Desde os 21 anos de idade, mais ou menos. Eu tenho 42. Então, já tem um tempinho que eu estou nessa estrada de atividade física. Que é fundamental pra gente, né? Quando tem o corpo em movimento, anongar. Fundamental. Eu tenho uma hipelordose também que me atrapalha um pouquinho. Então, a atividade também me ajuda a consertar isso. Sim. Mas, assim, sobre o preconceito. Você já se deparou com muitas situações de preconceito ou não. E como você reagiu a isso? Se sim, durante essa tua caminhada, você já tentou... Você já ficou mal por causa disso? Ou você sempre levou numa boa? Como é que é essa relação? Porque a nossa sociedade é muito capacitista. E, às vezes, até sem perceber, por não conhecer, né? Acaba sendo preconceituosa. Como é que é pra você? A ignorância é um grande problema, né? As pessoas também não conhecerem. Então, o capacitismo, pra mim, sempre existiu, né? Eu sempre, desde criança, aquela coisa de estar na rua e a mãe virar e falar assim pro filho. Olha só, se você não se comportar, o filho que tá fazendo birra, você vai ficar assim, né? E até nos esportes mesmo, né? Assim, era muito comum. Então, assim, na minha infância, nossa, aleijado era comum falar. Na escola, as pessoas falavam, ah, pede emprestado ou caneta com aleijado aí. E eu convivi... Mentira, gente. Sim, sim. Era muito comum. Isso é a década de 80, 90, né? Então, pra mim, era... Chegou até a ser normal. Se você chamar de aleijado, não é normal. Acostumei. Não é normal. Aquela época, né? Era o palavreado da moda. Tem isso também, né? Tem uma... A língua vai mudando. É horrível falar isso, mas é. Até hoje as pessoas falam, tá? Eu fiz, recentemente, Ultraleve, uma das atividades, e aí, numa fazenda ali no Itaguaí. Uma pessoa me levou pra fazer e tal, e o amigo dessa pessoa resolveu filmar. E aí, eu tava já fora da cadeia, tava no Ultraleve com ele, com o cara pilotando. E aí, chega um cara do lado dele e fala assim, do que tava filmando, né? Eu já tava no ar. Eu só ouvi depois da gravação. O cara que tá voando é aleijado? Aí, o outro falou, é. Então, é assim, eu sempre, sempre tive essas situações de conviver com as pessoas me olhando. No início era horrível, porque criança, né? Criança, você... Porque eu não entendi por que as pessoas estão te olhando. Até porque, na minha infância, eu tinha uma série de amigos que eram normais. Então, eu convivia com eles, normalmente, não tinha... Eu não me via como diferente. Eu só me via como diferente quando as pessoas começavam a apontar, a rir, a brincar. E aí, o que eu tenho de diferente dos outros? Eu não entendi aquilo. Aos 16 anos, a coisa ficou muito crítica na adolescência, porque eu tive uma depressão, né? Eu abandonei a escola, abandonei a escola, por causa de... Assim, eu sempre fui da escola pública, eu sempre fui o único cadernete da escola, né? E quando chegou nos 16 anos, eu resolvi ir para uma escola particular. E aí, nessa escola, tinha um cara que me ajudava a descer um degrau para a sala. Era um degrau grande, assim, não tinha como. Era um cara que tomava conta do portão. E ele foi transferido. E nisso que ele foi transferido, eu comecei a perceber que ninguém queria me ajudar a descer ali. E eu não tinha como descer sozinho. Então, eu cheguei a ficar horas e horas esperando alguém aparecer. E eu via que as pessoas estavam se amarrando em fazer, em ajudar. E aí, eu senti esse impacto muito forte. Eu fui para casa e não voltei mais para a escola. Assim, eu falei, eu não quero mais, eu não vou, eu não vou. Comecei a me sentir muito mal com aquilo. E abandonei. E aí, eu fiquei três anos em depressão. Meu cabelo caiu nessa época. Emagreci muito. E aí, eu resolvi. E eu só lembro que ele estava me fazendo mal. De uma forma muito, muito, muito ruim, assim. E aí, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar a estudar. E aí, eu comecei a estudar que nem um louco. Porque abriu o vestibular para a UERJ. E eu estava, eu tinha largado o ensino médio no primeiro ano. Ou seja, tinha um problema aí. Falei, como é que eu vou terminar o, como é que eu vou para a faculdade? E eu passei na faculdade. Essa que foi a questão. E mesmo com o primeiro ano só do ensino médio naquela época. Médio, isso. Que era segundo grau. Antigo segundo grau, né? Que a gente falava. E aí, eu comecei a estudar feito um louco. E fui fazer supletivo. E aí, eu fiquei parado. E fui fazer as provas. Fiz todas as provas. E fiquei em matemática. Porque eu sempre tive uma questão com matemática que eu não gostava. E dizem que as pessoas que têm a mielo têm uma questão com matemática. Isso é uma desculpa que eu ouvo. E aí, falei, caramba. Fiquei em matemática. E agora? Aí, o que que acontece? Esse exame era feito uma vez por ano aqui no Rio. E o Espírito Santo era todo mês. Falei, eu vou para lá. E fui para o Espírito Santo. Fiz a prova. Chequei lá. Fiz direto a prova. Passei. Aí, voltei. Só que eu perdi a inscrição da faculdade. Mas aí, eu conseguia sair. Eu acabei fazendo... Pô, galera é o Erja, no caso, né? Eu acabei fazendo particular mesmo. Fui fazer letras. Porque eu sempre tive uma questão com inglês. Eu comecei inglês com 10 anos. E era terrível também a acessibilidade do curso. Eu era ali no MEA. Minha mãe tinha que pegar o colo. Tinha degrau. Tinha que botar para a sala. Todo mundo olhava. Estranho. Aquela coisa toda. Eu era o único também, para variar. E aí, só que assim, eu era um aluno bom em inglês. Eu gostava. Então, aquilo... Eu me sentia bem ali. Apesar de tudo eu me olhando, aquela coisa toda. Só que eu fiquei quatro anos. De oito anos era CCA. Porque naquela época, Collor, né? Aquela coisa toda. Tinha terrível. Todo mundo na economia. E aí, eu tive que sair. Mas eu sempre fiquei estudando em casa. Eu gostava muito de inglês. Estudava, estudava, estudava. Quando eu resolvi fazer vestibular, para letras, eu fui terminar. Porque eu não gosto... Eu não gosto de deixar as coisas pendentes, sabe? Eu terei que terminar em casa. Me dá uma agonia danada. E aí, eu fui fazer... Aí, eu fui fazer letras. Consegui fazer. Consegui me virar bem na faculdade. Fui tranquilo. E foi assim. A coisa foi nesse crescente. Aí, depois, eu fui fazer direitos também. Quando eu já estava terminando... Quando eu estava terminando letras, eu arranjei meu primeiro emprego. O que também era dificílimo de conseguir. Porque as pessoas só davam emprego àqueles empregos... Mais ou menos, né? Aquela coisa. Ah, vai servir café. Vai fazer não sei o quê. Empregos que não exigiam tanto da gente. Digamos assim. Não desmerecemos. Não desmerecemos, né? Mas tinha essa coisa, sabe? Porque a gente era visto sempre como... Não só como deficiente físico, como completo. Todo mundo... Que é o tal do capacitismo. Capaz de fazer qualquer coisa, né? Exatamente. Exatamente. Acharam que eu tinha retardo mental. Uma das questões que eu fui fazer em faculdade foi por isso também. Todo mundo me achava... Aquela questão de vir falar comigo. Aí, eu falava com a minha mãe. Quem estava me acompanhando. Ao invés de falar diretamente. Ah, ele gosta disso. Ele gosta daquilo. Aquelas coisas básicas. Essa é uma questão muito forte, né? Assim. Quando a pessoa vê um cadeirante. Ou alguém, assim, que possa ter uma deficiência. Nunca se dirige à pessoa, né? Parece que tem medo. Se dirige ao cuidador. Ou ao familiar. Que, no caso da cadeira, a gente está empurrando. É, é. É isso aí. E aí, eu consegui fazer metas. Quando eu estava no final, eu consegui meu primeiro emprego. Que foi num PROCON. Ali na... Em Poupa Tempo. Ali na Central. Não sei se você conhece. A Central do Brasil tem Poupa Tempo. E aí, eu fui para no PROCON. Dentro do Poupa Tempo. Um posto do PROCON. Onde eu fazia conciliação. Eu também gostava daquilo muito, assim. E aí, eu fui fazer direito. Porque eu gostava do PROCON. De atender o público ali. E resolver as perguntas. Eles mandavam tudo para mim, assim. Tudo de brabo. Como eu sou uma pessoa muito tranquila, assim. Teoricamente. Não sou, mas eles acham que eu sou. Eles mandavam tudo para mim. As questões mais periclitantes, assim. Gente estressada. Manda para o Antônio. Então, ele resolve. E aí, dos... Eram seis atendentes. A gente tinha que fazer a meta de acordos, né? Para a justiça. E eu fui... Eu ficava responsável por 50% de todos os acordos do PROCON. Então, eu cheguei a ser nomeado, né? Ganhei um título e tal. Por causa daquilo ali. E aí, foi isso, assim. Mas eu sempre fui lutando. Batalhando muito nessa... É a área de empregos, né? De tudo naquilo. Batalhando muito. Entendemos? E a questão... A gente já fala que para o cadeirante sair de casa já tem milhares de obstáculos, né? Então, assim. Deve ser muito difícil. Porque realmente não tem acessibilidade. As ruas, ônibus, metrô. É muito difícil. Eu imagino a luta que deve ser. E ainda quando tem uma rampa, tem um infeliz que estaciona o carro na rampa. Ai, só dois minutinhos. Então, aquela rampa assim, né? Que não é assim. É assim. Eu tenho que praticar a rampa. Tem que jogar uma vez. É, fazer isso aí. Então, essa questão já melhorou. Mas ainda precisa melhorar muito. Na minha época, assim, de infância e adolescência, era pior ainda. Eu cheguei a ser... Uma vez um carro até me bateu. Saindo de uma... Passando na coçada, o carro chegou a me empurrar. Uma vez a minha cadeira, eu virei no chão. A mulher ficou desesperada. Por causa de acessibilidade. Eu tive que passar por um cantinho e não tinha como. Buracos, aquela coisa toda. Eu tive que desviar para passar. E nisso veio um carro e me empurrou. E é uma questão, assim, escadas. Mas ainda, a pior barreira de todas ainda é a atitude não, né? Então, ainda é o preconceito. Claro que precisa melhorar fisicamente, mas a atitude não ainda é. É, a sociedade tem que melhorar de modo geral e começa lá na educação, né? Começa lá nas pais informando. O meu filho, ele está diretamente ligado, ele participa dos eventos. que eu faço para a questão de levá-lo, que é a inclusão. Não é só você fazer um evento de pessoas com deficiência, né? O mais importante é isso. É mostrar para as pessoas que não têm que é possível conviver, que não é um bicho de sete cabeças e encarar a deficiência com naturalidade, né? O Antônio, ele só não tem essa mobilidade de caminhar, mas ele tem várias outras capacidades, outras habilidades e a gente vê isso. professor, fez direito, atleta, enfim. E aí, tem que quebrar esse tabu, né? Que distancia e às vezes a pessoa nem faz por mal, é ignorância mesmo. Ignorância. E a ignorância é de ignorar o fato de que tem 45 milhões de pessoas com deficiência aqui no Brasil e a gente quase não vê. A gente vê poucos ou quase nenhum cadeirante no shopping, cinema, é muito raro, né? Nas próprias escolas, as escolas públicas, eu acho que nessa questão eles aceitam mais, os partilários, é muito difícil porque a pessoa chega lá para fazer a matrícula, né? Ele tem vaga. Então, assim, é importante que a educação venha lá da infância, né? Então, tem que ter, tem que ter pessoas diferentes nas turmas, desde o menininho, para ver se começa a mudar, né? A sociedade. E esses comentários mais maldosos, assim, de repente a criança ouve do pai e reproduz, né? Tem que tomar muito cuidado, como a gente fala. É verdade. É, tem que plantar a semente, ela é isso, para poder a pessoa ter realmente a naturalidade, né? Conviver e achar que a gente não é nenhum bicho de sete cabeças, não é marciano, não morde, né? A gente está ali tentando conviver com todo mundo, né? Então, é importante ter esse convívio, né? Essa convivência para todo mundo. É saudável para todo mundo. Negros e não só, no geral, todas as minorias convivendo todo mundo junto. É bom para todo mundo. Tem um caso até de um... ele não tem o braço, os braços e nem a perna, só o tronco, tem o rosto queimado. Ele pede... Ele está aqui no recreio, na minha região, ele está no sinal pedindo, né? E aí, meu filho olhou, né? E aquela... Assim, é diferente. Meio que choca. Falei, filha, é uma pessoa que pode ter sofrido um acidente, já nasceu assim, tem pessoas que nascem assim. Dá um sorriso para o tio, aí o cara ouviu, sorriu para o Igor, eles conversaram. Aí, tem uma amiga minha que falou, minha filha viu, eu nem deixei ver. Está podre, entendeu? Não se faz isso, é uma pessoa. Não é um ponto. É, é. Não pode fazer. E não é por mal, entendeu? Assim, porque realmente a criança vê, não está habituada a ver, choca, mas você tem que explicar o nosso papel, né? Exatamente. Educar, né? É treinar o olhar, né? É treinar o coração, treinar o olhar. Não é só treinar o físico, né? Falando de atividade física. É que a gente tem que treinar tudo. Treinar a empatia, treinar o olhar, treinar a forma de ver as coisas, de encarar com naturalidade, porque realmente o que é diferente choca. Tudo que vai ser diferente, que a gente está acostumado, vai causar uma estranheza. Mas o importante é dizer que é possível conviver, que essa convivência vai ser saudável para todo mundo. Todo mundo cresce com isso, né? A pessoa com deficiência, que às vezes também se priva de alguma das coisas justamente por causa disso. É tanta coisa atacando, tanto mal, não é contra, tanta maldade dos outros e a ignorância. A pessoa também não entende que o outro ignora, na verdade, né? A gente também tem que ter esse nosso olhar do deficiente, né? Não é achar que ele está fazendo isso de maldade. Não, às vezes é isso aí, é ignorância mesmo. Então, eu mesmo, eu era aquela pessoa que eu só falava quando falavam comigo. Sabe, assim? Aquela coisa de... E hoje eu não, eu mexia com o mundo na rua, aperta a mão, né? Para poder justamente melhorar essa convivência, né? Então, é assim. Entendeu? Eu lembro da corrida, né? Que você participou da corrida do Rio Grande do Reino. Aí a gente fez a inscrição, aí eu fui olhar o teu Instagram, falei, de pessoas, ele vai achar que vai chegar lá e vai ter uma mega corrida profissional. E vai ficar, hoje eu estou fazendo aqui, porque assim, foi bem, né? Foi mais uma coisa para socializar mesmo. A gente, né? Até falou que não teria... eu teria premiação, ficar mais com socialidade, participação. Aí eu falei, gente, o Antônio vai chegar aqui e vai ficar decepcionado, porque ele é um atleta, faz tanta coisa. Mas foi legal, né? É, mas foi ótimo. Foi um clima gostoso ali, uma união boa. Foi tranquilo. Eu gosto de participar dessas coisas, porque justamente foi isso, né? A gente tem que botar a cara a tapa para poder mudar pensamentos, né? Se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Então, vai ficar todo mundo fechado e não muda nada, né? É aquela questão, né? Seja a mudança que você quer viver no mundo. É isso. Então, assim, tem um cantinho que critica. E até os próprios deficientes. Fala que eu quero aparecer, que eu gosto de visibir, sabe? Justamente. Também tem essa questão. E, na verdade, não era. Na verdade, aquilo ali, os esportes que eu faço é uma forma de eu me fortalecer internamente, de eu acreditar em mim, autoconfiança, né? E equilíbrio físico e mental. É por isso que eu faço. E eu gosto da adrenalina. A adrenalina, ela é vicia, né? Ela tem essa coisa. Sim, com certeza. Você quer fazer mais, faz. E fiz muita coisa. É. Fiz bastante coisa. Faz bem para o povo, para a mente. Tudo. E, assim, é lei, né? No Estatuto da Pessoa com Deficiência, a acessibilidade ao esporte, o direito de ter esporte, lazer. E a gente sabe que isso não acontece, porque, naturalmente, já não é acessível. Até a questão do chegar e não tem pessoas ali preparadas para atender, ou não tem, assim, raros eventos que a gente vê pessoas com deficiência participando. Quando tem, é uma coisa específica, né? Para eles, para vocês. Enfim, como é que você vê isso, assim, essa questão? O que poderia ser diferente? Ouvindo você, que vive isso na pele. É dar oportunidade, né? Que a gente conviva, né? Na verdade. Se você der oportunidade, e você incentivar isso, é porque, realmente, assim, quando eu comecei a fazer, a procurar esporte, eu tinha 21 anos. Eu comecei em 2001. Eu comecei com o handball. E foi super difícil de achar. Eu lembro que eu queria fazer alguma atividade, porque eu sempre fui muito interativo, assim, óbvio. E aí, eu tinha que gastar aquela energia. E aí, achei lá em São Cristóvão, ali no primeiro batalhão de guardas, um projeto para deficientes. E aí, fui fazer handball. Eu nem gostava tanto, assim, queria fazer basquete, mas não tinha. E aí, fui fazer handball. Era o que tinha. Era o que tinha. Então, eu falei, ah, vou fazer. E aí, eu tive que sair por causa da faculdade. Foi nesse período que eu estava também fazendo, entendeu? Eu passei no vestibular, essa coisa toda. Aí, falei, não tinha patrocínio na época, né? É muito difícil patrocínio para a gente, né? Pessoas com deficiência. E incentivo de qualquer espécie, na verdade. E aí, eu fui fazer, decidi abandonar, e fui estudar. E aí, depois, quando eu já estava com 40, eu estou com 42, com 40, depois de eu ter passado por quatro multinacionais trabalhando, depois de ter estudado muito, fiz as duas faculdades e fiz pós, eu estava, aquela coisa de só pagando conta e trabalhando pagando conta, trabalhando pagando conta. Falei, será que é só isso mesmo? Estou desacostei, não aguento mais. Estava estressadíssimo. Falei, vou para a praia. E aí, na praia, eu descobri que ia ter uma corrida, uma trilha. Uma trilha inclusiva. Foi ali na Flávia da Tijuca. E aí, eu falei, vou fazer. Foi isso que me despertou para os outros esportes depois. Porque quando eu comecei a perceber que era possível fazer, que eu conseguia fazer, e foi até engraçado, porque eu cheguei lá, tinha uma, eu não sabia, na Flávia da Tijuca tinha uma rampa enorme, antes de chegar na trilha. Já começou. Exatamente. Aí, todo mundo, você não quer ajuda? Eu não conhecia o lugar. Não, eu vou tocar na cadeira mesmo. Eu subi 40 minutos de uma rampa, cheguei lá em cima morto. Já pode descer. Antes da trilha. Aí, na trilha, eu fui descobrindo outras coisas. E aí, foi assim. Mas o que você tinha perguntado? Eu já até mudei o assunto, né? Você tinha perguntado quem mesmo? Não, tem uma pergunta, depois a gente volta. Sobre acessibilidade mesmo. Mas o Pierre me perguntou aqui se você já pensou em participar de uma Paralimpíada. Então, eu faço CrossFit, né? Já participei de dois campeonatos de CrossFit. Só que não tem, não é... Ainda não está na Paralimpíada, né? O CrossFit não é um esporte olímpico. Mas já pensei sim. Eu já cheguei a fazer oterofilismo também em uma época, ali no Cefã, que também tem um projeto bacana. E... Pode ser que... Eu estou meio velho, né? Não sei se eu vou aguentar, mas eu vou tentar. Uma hora eu tento fazer um Paralimpíada aí. Isso aí, vai conseguir. Vou, vou sim. Então, assim, para você, o esporte, né? A gente está falando de esporte. Qual foi a, assim, a... Eu vi que foi em divisor de águas, assim, né? Você estava mal, tinha passado por uma depressão. E, assim, qual foi a importância do esporte? Porque agora eu vou puxar o saco para a minha área, né? Então, a gente sabe que é uma excelente ferramenta de desenvolvimento global e de inclusão social, né? E eu acho que tem tudo a ver com a tua história. Eu acho que foi um divisor de águas para o que você falou. A partir do momento que você começou a praticar, conheceu pessoas, hoje eu sei que você está em equipe, enfim. Fala um pouquinho, assim, da importância do esporte. O esporte, hoje, ele foi realmente um divisor de águas, né? Ele possibilitou a autonomia, né? Essa questão de poder me virar no dia a dia, né? De força, de tudo. Eu sempre fui um cara muito... Eu sempre tive garra, assim. Sempre tive disposição de encarar qualquer negócio. Eu não tenho... E o esporte, acho que também me deu isso, né? Me deu essa... Me ajudou nesse aspecto. Para mim, é ótimo. Foi super fundamental, na verdade. Justamente pelo equilíbrio físico-mental. E é isso, assim. E quais esportes que você faz hoje? Que eu já te vi fazendo rapel, 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 rapel. Rapel, rapel. Rapel. Surfe. Já vi um projeto de surfe, adaptado. Fala aí a lista. Nossa, eu até fiz uma cola, porque... É bastante coisa, não é verdade. Eu fiz... Começou com a trilha, né? Trilha. Fez o handball lá atrás. Trilha. Parapente. Depois foi o rapel. Depois surf, mergulho, stand-up, canoagem, ultraleve. Acho que é isso. Caramba, gente. Olha que maravilha. Vai ter paraqueles. E aí, Antônio, a gente vê como é importante ter pessoas que oportunizem isso, né? Ter profissionais que incentivem. Porque, por mais que a pessoa tenha vontade, mas onde ela mora não tem. Então, como é importante, né? A gente sempre brinca que a inclusão é um caminho sem volta. Porque, na verdade, as pessoas têm que se incluir, né? Para poder oportunizar as pessoas a... O cara lá do stand-up. Enfim. Aprender como vai ensinar um cadeirante a fazer. Mas, assim, nesse teu caminho, você encontrou pessoas que te deram essa oportunidade. Isso é fundamental, né? Muitas pessoas. Graças a Deus, eu sou abençoado por isso. Hoje, eu tenho dez convites para fazer rapel para o Brasil todo. Eu estou só precisando falar... É, mas isso tudo começou... Eu sou de patrocínio. Isso tudo começou... Foi lá na praia também, né? E, assim, como eu já tinha feito a trilha e o parapente, e lá no Praia para Todos, né? Que é um projeto acessível, né? Para pessoas com deficiência na praia. Eu conheci um voluntário que fazia parte de um grupo de esportes radicais. Então, ele já tinha me visto fazer trilha e parapente. E a gente conversando, tal. É um cara que também tem uma questão com a deficiência, né? Porque teve um amigo de infância que era deficiente. Então, ele gostava muito dessa pessoa. E abraçou a causa da deficiência, né? Que é o Fábio. E ele me ajuda muito. É um cara que é um anjo na minha vida. E ele que me levou para fazer o rapel. Então, assim, o líder do grupo do rapel, na verdade, é uma escola de montaísmo, né? E ele é professor de educação física. E ele queria trabalhar com uma pessoa com deficiência. Era o sonho dele. Incluir uma pessoa ali. E aí, eu encontrei essa pessoa que fazia parte desse grupo. Entendeu? E aí, juntou uma coisa na outra. A gente começou a testar o rapel, aquela coisa toda. E aí, tem essa questão também, né? Se você não der a cara a tapa, se você não se permite tentar, você não vai saber se você vai conseguir ou não. Então... Isso aí. Então, claro que eu tive medo. Claro que eu tive. Porque você ficar pendurado em uma corda fininha, né? A uma altura, não é um negócio muito... Mas eu gostava hoje. Eu quero um amor. Eu gosto de dizer assim. Eu sempre gostei. Assim, aos 18 anos, voltando assim, eu comecei a nadar, eu aprendi a nadar sozinho. Uma piscina de dois metros de profundidade. Porque eu comecei do raso, né? A largura, né? No raso. E lá no final, foi dois metros. Na outra ponta. E era uma piscina de seis metros por 18 metros. Era muito grande. E aí, comecei nessa primeira etapa assim. Nunca tinha feito nada de natação, nada. Ninguém ensinou nada. Comecei, comecei assim. Até que um dia eu resolvi cruzar o outro caminho. E mais que todo mundo, cada dia um pouquinho voltado, um pouquinho voltado. E nisso, assim, foi uma casa que minha família alugou. De Iverenei. Lá em Moriqui. E aí, família toda. Família enorme. E aí, eu consegui cruzar. E aí, fui ganhando autoconfiança, né? Que é a coisa que o esporte também dá. Você ganha autoconfiança. E aí, você começa a criar outros caminhos. Aí, mais longe, mais longe, mais longe. Desafiamento. É, eu sempre gostei. E eu sempre convivi em ambientes de praia. Na infância, minha tia tinha uma casa na praia. Em Jojuba, Niterói. Então, eu sempre gostei de mar. Sempre tive uma história afetiva com o mar muito grande. Então, também me propiciou esse desafio, né? O tempo todo. E a própria vida, né? O desafio o tempo inteiro. Então, imigrar com o esporte radical e de aventura foi relativamente fácil. Foi difícil convencer as pessoas. Nem todo mundo aceita. Né? Você tem que mudar realmente mentes ali. O que acontece? Eu já tive uma situação. Em um dos grupos, eles contrataram um serviço de mergulho. Né? Pra todo mundo. E aí, o capacitismo. E aí, essa empresa soube que eu tava no grupo. E eu olho o cadeirante no grupo. E a empresa falou assim, o que que ele tem? Eu falei, respondi, né? Mielo. Ah, não sei. Porque eu sei que eu acabei não fazendo o mergulho. Porque eles não deixaram fazer. Não deixaram? E você já tinha sido experiência com mergulho já, né? Eu já tinha feito curso de mergulho. Eu tenho. Eu tenho emprego de mergulhador. Pra você ver como é que é a questão. E aí, eu consegui. Eu só consegui. E era um mergulhinho arraial. E depois é que eu fui com o meu estritório pra arraial. E fiz o mergulho lá, normalmente. Não tive problema nenhum. E aconteceu a mesma coisa com o rafting. O rafting também. Ah, esqueci de falar do rafting. Um do rafting também. Mas a empresa também, quem encorou, falou. Eu olho no cadeirante. Ah, o bote não é adaptado. Que não sei o que. Ele vai quebrar as pernas. O movimento do bote não vai permitir. Que não sei o que. Não fiz o rafting. E aí, depois, uma outra empresa. Um outro grupo que eu também tenho. Que também chegou. Porque eles foram chegando. A partir do momento que eles me viram fazer o primeiro rapel. As empresas foram chegando. E aí, eu acabei usando isso como uma causa. Pra instruir os instrutores. Pra dizer, ó, dá pra fazer com todo mundo. Faz comigo. Vocês vão ver o que dá pra fazer. Então, eu acabei um pouco a prova. O tempo todo. E eu escolhi a fazer com pessoas diferentes. Empresas diferentes. Justamente pra eu poder. Conforme eu recebi os convites. Eu ia me jogando lá. Pra que eles vissem o que dava pra fazer. Então, na verdade, ia plantar uma semente. Eu plantei uma semente em cada um deles. Abriu portas, né? Pra outras pessoas. Muito bom. E aí, acaba que hoje tem uma galera que tá querendo fazer. Meus amigos. Por conta disso. Porque eles nem sabiam o que podia fazer. O que dava pra fazer. E aí, eu fui me jogando e fazendo. É isso. O Antônio foi lá e fez. Algo que parecia impossível. Tem que dar aquela tapa. Porque senão, você não vive, né? Eu tava naquela coisa de querer viver. Quarenta anos, né? Só trabalhando, trabalhando, trabalhando. Trabalhava muito, muito, muito. Chegava a virar... Trabalhar três períodos. De manhã às tardes. Da aula à noite. Porque surgiu... O magistério surgiu aí no meio, né? De um desses trabalhos. Então, eu dava aula à noite. E trabalhava na empresa normal. Durante o dia. Pra não perder matrícula. Aquela coisa toda. E depois participou no município. E aí, fiquei nas duas... No estado e no município, né? Mas é isso. Eu gosto muito de falar. Mas você ainda tá? Não. Você saiu de tudo. Tô. Não. Tô dando aula. Agora não. Porque a gente tá nesse período, né? De quarentena. Tá dando aula online? Não. Não tô. Não. Não. Ainda não. Mas é isso, assim. Eu continuo dando aula e me aventurando nos esportes. Porque, assim, não dá pra confiar só no esporte. Infelizmente. Eu gostaria de viver disso. Mas o patrocínio... Então, não dá. Se eu pudesse... Ainda mais pra parar atleta, né? Já é difícil. É. Muito. 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 Terrível. E aí, só pra quem é famoso, conhecido, quem ganha, mas... Pra quem ganha, entendeu? É problemático. É. Antônio, agora a gente vai... Realmente, essa história é inspiradora. E eu acho importante, né? Compartilhar pra gente ver, assim... Até pras pessoas que não têm deficiência, né? Que têm medo de tentar, medo de arriscar. Seja em qual área da vida. E que a gente tem que tentar. Que a gente falou, tem que dar a cara a tapa, né? Só vai saber se tentar. E eu queria, assim, que você desse um recado, assim... Se fosse um recado pra sociedade, em relação às pessoas com deficiência. Qual seria esse recado, assim? Pra sociedade, de uma forma geral. Que dê oportunidade, né? Pra sociedade em geral. Que não estranhe, que aprendam a conviver com as diferenças, né? Que treinem o olhar, treinem o coração, treinem a empatia, né? Porque somos todos nós, somos seres humanos, né? E o que nos une também, assim como as pessoas têm o desejo de superação, a gente também tem, né? Todo mundo. E que... E que... Para as pessoas com deficiência, que não desistam, né? Na primeira... No primeiro tombo. Porque vai cair muitas vezes. Vai levantar muitas vezes. Vai acertar, né? Muitos. Minha vida foram muitos. E até hoje. Até hoje. Ano passado, eu tive uma crise brava também. Mas me recuperei. E faz parte. A gente vai cair sempre. E vai levantar e seguir em frente. E não desiste. Porque no final das contas, né? Vai valer a pena. Você está plantando ali uma semente não só pra você. Você não está vivendo só pra você, né? Você está tentando ali plantar uma semente de esperança, de tudo. De convivência, de empatia. Pra todo mundo, né? E a sociedade cresce com isso. A conviver... Aprender a conviver com as diferenças, né? Porque senão, o mundo fica muito, né? Aquela coisa muito dura, né? Aprender a conviver com as diferenças. A gente cresce com isso. É. E a base... Eu não sei qual seria a solução. Mas acho que a base é a criança, né? Você saber dar uma educação e mostrar ali, desde a infância, as diferenças. Que é possível conviver todo mundo junto. E explicar mesmo. Eu acho que como eu faço com o meu filho, sabe? Que as pessoas são diferentes. Ele já entende o que essa probabilidade vai ter de ficar autismo. E na escola dele tem... Eu estou estudando em escola pública. Então, ele tem contato. Muito. Aí, ele fala... Mamãe, o Théo é autista. Eu falei, então, quando o Théo bater, às vezes ele tem comportamento agressivo, não bate. Não repita. Fala com a professora. Eu já vi mãe falar, tem que bater. Não tem... Se dane que ele tem deficiência. Que ele é, né? Então, assim, é bem complicado. Mas eu acho que a educação é a base. Educar é esse corpo. E... E a gente está aqui para isso, né? Você aí abrindo portas no esporte. Compartilhando. Você sempre... Eu vejo no Instagram. Sempre com mensagens altruístas. Sempre, né? Colocando as pessoas lá em cima. Contando um pouquinho. Isso é importantíssimo. Porque tem muita gente que nasceu. Tem muita gente que ficou devido ao acidente, né? Que também é uma barba, assim. Então, é importante ter pessoas como você. Para a gente se espelhar, né? E esse aqui é o principal objetivo. Para compartilhar essas histórias. Sim, sim. É importante mesmo. É ter empatia, né? Quando a gente tem empatia, a gente tem tudo. A gente aprende a se colocar no lugar do outro. A gente evita o preconceito. Evita uma série de questões. Mas, realmente, é a solução. E, assim, realmente na base. Já foi, como eu te falei, já foi muito pior. Mas, aí, a gente ainda tem muito que caminhar nisso ainda. Muito, 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 muito. Já melhorou. A gente precisa melhorar muito. E o problema do ser humano é que a gente só consegue se colocar no lugar do outro quando a gente vive a mesma situação. Então, é difícil, assim, para uma pessoa que... Geralmente, as pessoas que batalham pela inclusão, que trabalham de uma forma inclusiva, que se preocupam em incluir, em agregar, em oportunizar, são pessoas que têm um filho, ou têm alguém da família, alguém do próximo, que conseguem se colocar ali no lugar do outro. Eu vejo no meu dia a dia tantas situações que são Jesus, sabe? Até o caso das pessoas estacionarem em rampas, e está bem escrito ali, né? Para pessoas com deficiência, pessoas que param carros, nem aí não estão preocupados. Isso aqui não vai atrapalhar. Os restaurantes, se tem rampa ou não. Sabe? As academias. É um lugar que é de inclusão social, né? Que trabalha muito em questão social. que trabalha com a saúde e não tem uma rampa. É tudo de escada. Não tem uma acessibilidade. E são muitas pessoas com deficiência, né? Querendo consumir. São pessoas normais que querem ir no cinema, e não se preocupar se vai conseguir chegar ou não, que querem ir para a academia. Enfim, vivem uma vida normal. Só que é muito difícil. É, justamente. A pessoa não se coloca no lugar do outro, né? Então, não vive a vida do outro. Então, como é que ela vai... Só mesmo com a educação mesmo, ao longo do tempo, e de gerações e gerações, e ter realmente esse cuidado, essa empatia mesmo, de querer incluir. Tem que querer incluir, né? Também. Assim, eu tive uma experiência, eu também faço o ACR, que é a Corrida de Obstáculo. Tipo Bravos, né? Eu fiz a Bravos, por exemplo. Também esqueci de falar. A Bravos Race é uma corrida que tem obstáculos, tem rampa, que a gente pôs dois metros de altura, e que não é nada adaptada. Eu fui porque a minha academia foi junto comigo. Foram 70 pessoas e deu suporte. Mas também é uma outra área que precisa melhorar, dentro do esporte. Mas, na vida em geral, academia, escola, hospital também não tem. Tem um hospital que eu frequento lá em Bambu, que não tem elevador, não tem escada. Como é que um hospital... Hospital. Hospital. É um absurdo, né? Então, tem que ir martelando ao longo do tempo, para poder mudar as coisas. Fazer pensar realmente. Eu acho que esse é o nosso papel. E eu tive uma oportunidade de montar uma bateria de cadeirantes em uma corrida de obstáculos. E a maioria das pessoas... A organizadora me falou assim. Eu preciso de 50 pessoas com deficiência. Eu cheguei nela e falei assim. Eu quero fazer essa corrida de obstáculos que eu já tinha feito a Bravos. Ela falou, você não quer me ajudar a montar a bateria de pessoas com deficiência? É a economia, né? É uma corrida de obstáculos voltada para uma questão ambiental forte, obstáculos naturais. É bem legal. E aí, eu tive que conviver... E aí, eu fui chamando a Nia Gustavo e consegui muitos amigos, muitos voluntários para ajudar. Muitos. Dessa galera toda, de onde eu fui passando, do rapel, da praia, do surf. Então, eu fui chamando todo mundo. Quer ajudar na corrida? Tinha que ajudar. Todo mundo topou na hora. Todo mundo topou na hora. A gente fechou com 44 pessoas a bateria. Infelizmente, ela não aconteceu por uma questão administrativa. Mas aí, ao longo do tempo, convivendo com as pessoas, eu fiz um grupo no WhatsApp, administrando, eu pude perceber o quanto as pessoas ainda estão limitadas. A própria pessoa com deficiência. Com medo de tentar, de arriscar, de falar assim, ah, mas eu tenho espasmo, mas eu tenho isso, mas eu tenho aquilo. E essa questão de orgulho também, que às vezes, muita pessoa também tem isso, que é uma besteira, uma bobagem. Por exemplo, tem algumas partes da rua que você tem que caminhar na lama, se arrastar na lama. E aí, uma dessas pessoas falou assim, ah, eu não vou me arrastar na lama em público, que não sei o quê. É besteira, sabe? Como se fosse vergonhoso, né? Como se fosse... É degradante, humilhante. A pessoa, sei lá, falou. Mas era coisa da cabeça dela, né? Vamos dizer assim. Então, a gente vai ter que mudar também a cabeça das próprias pessoas com deficiência. E eu percebo essa diferença, por exemplo, em pessoas que nasceram... Voltei. Travou. Caiu. E tá ouvindo? Agora tô, tô. E também tem essa questão, né? Que besteira. Tem que aprender a conviver também. As pessoas nunca cadernizam muito tempo de nascimento com as que ficaram depois. Que ainda guardam esse ranço, esse orgulho, essa coisa. Cara, que besteira. A gente tá ali pra conviver, pra aprender. Aprenda a lidar com a diferença, com a sua própria diferença. A sua autoaceitação, né? Eu acho que também tem essa questão muito forte. Se você não se aceita, você não adianta. Você fica com orgulho, com retraído. Não quer ajuda, não quer... Não, cara. Permite. A gente não é super-herói. Infelizmente, tem alguns, cara, né? Algumas pessoas com deficiência que também propagam essa ideia errada de que... Principalmente na mídia. De que são super-heróis. E que também é um erro gravíssimo. Não é necessário. É um erro gravíssimo. Porque precisa de mídia, precisa de patrocínio, né? Cada coisa é outra pessoa. E aí se coloca como super-herói. E aí tem um espelho pras outras pessoas como um super-herói. Que querem que as outras pessoas sejam super-heróis. Cara, a gente é normal. Não são. Não tem isso. Não é nem coitadinho, nem super-herói. É, um tem um extremo e nem outro. É isso. Infelizmente, é outra questão que a gente tem que quebrar nesse meio. Ou seja, a gente tá plantando uma semente há séculos. E aí, de repente, vem uma outra pessoa com uma outra cabeça e acaba, por ser famosa, conhecida, derrubando um trabalho que a gente já tá fazendo há muito tempo de conscientização. Entendeu? Também tem isso, cara. Infelizmente. É, prejudica, ajuda uns e prejudica outros, né? As pessoas mais... É, isso também é complicado. E a questão do coitadinho é muito forte, né? Muito. O próprio olhar, assim, de... Eu vejo... Eu tenho um aluno com autismo que a gente caminha na praça. Eu vejo o olhar... Aquilo me incomoda. Imagina a família, né? Que eu tô com ele há três anos. Deve ter feito isso, assim, há muito tempo, assim. Um olhar de... Ai, coitadinho. Não faz isso. Ele tá cantando... Falei, gente, não é coitadinho, não. Taroto saudável. Tem as suas limitações, mas... Não é coitar longe de ser coitadinho. É, exatamente. É um sujeito, como qualquer outro, né? Com direitos e deveres, né? Normal. Normal. Dá pra ter uma vida normal. Não é o fim do mundo, né? E, assim, eu vejo também, né? Quanto a violência gera pessoas com deficiência, né? É uma coisa muito forte, assim. Uma coisa que eu percebi. Eu fui fazer um curso no Senai Arte Gráfica. Até o Cláudio Albuquerque foi lá fazer uma palestra com a gente, né? É um cara que eu sou fã. Gosto muito dele. E super humilde. E, assim, era um curso que foi oferecido pra 200 pessoas. Aliás, pra 20 pessoas, tinha 200 inscritos. A gente tinha que fazer um processo seletivo longuíssimo pra passar. E a gente passou. E dos 20 que estavam lá, 18 eram vítimas de violência. Estavam na cadeira ou por assalto, ou por acidente de carro, né? E dois, que era eu e mais uma pessoa de nascimento. Pra gente pensar também o quanto a violência deu, o quanto o acidente, precisa se melhorar nessas questões também, na sociedade, né? De carro, pedículo, é complicado. Entendeu? É isso. Tem alguém falando aqui. Calma aí, várias pessoas falando. Mas alguém falou aqui, Antônio. O Henrique. Meu amor, fala que me ama. Saudades de beber. Tem, Ana. Henrique. Meu cróspiteiro, Henrique. É lá do circuito funcionar adaptado. Larga do meu pé, rapaz. Não gosta disso, não. Tem pra ver, assim, quantas amizades você deve ter feito, né? Nessa questão do esporte, de... Sim, é. Graças a Deus eu tenho muitos amigos, né? De infância ainda tenho... Hoje eu encontrei com um aqui, dois... Meus amigos desde seis anos de idade. E esses teus amigos te defendiam? Quando vi, assim, alguém falar baboseira pra você, olhar preconceituoso, te defendiam? Olha que... Defendei. Não, tinha até situações engraçadas, porque às vezes a gente brigava, né? Na rua. Eu tinha uma criança muito boa. Soltava pipa, jogava bola, bola de gude. Ah, que bacana. É, esses amigos que eu tinha vida normal. Fazia aposta de cadeira de roda, porque eu tinha duas, né? Então, eu ia um com o outro e tal. Era uma convivência normal. E eles até seguravam... Quando eu brigava com alguém, eles seguravam e ficavam batendo a pessoa. É o que foi muito bom na época, né? Tinha essa questão. Mas me defendiam, assim, sempre me defendiam. A gente ralou muito, assim, né? Muito... Foi muito legal. Me ligava muito. Teve uma... A menina que trabalhou aqui em casa, né? Uma funcionária. Que é mãe de dois desses amigos. Então, na época, ela queria vender salgado. Então, ela botava os filhos, né? Naquela época. Para vender. É. E eu ia junto. Então, eu ia para a feira vender. Eu ia... Eu filhava flanelinha com eles. Então, eu passava por uma série de questões. Vendia secolé. Vendia pulseira que... Antiga dente, né? Que tinha... A gente fazia pulseira para vender. Eu não sei. É. De tricô, de não sei o quê. Então, assim... Eu tive uma série de experiências que foram me enriquecendo, né? Passando por essas questões todas. De ter esse outro olhar. De olhar as coisas de uma outra forma. Então, a gente juntava aquele dinheirinho. A gente ganhava um dinheirinho também. Eu ia vender, ganhava. Que é para o cinema. Todo mundo junto. É para o cinema. Ah, que bacana. E aí, a gente vê como é importante, né? A gente estar cercado de pessoas positivas. Que gostam da gente. Porque, ao mesmo tempo, assim... Um olhar. Um comentário. Vai te fazer mal, né? Depois você falou que teve um quadro de depressão. E pode estar muito ligado, né? A questão das pessoas. Como tratam você. Ou alguma experiência. E que nós somos responsáveis. Nós seres humanos, né? Tanto quanto para erguer uma pessoa. Como para derrubar. Então, tem que ter muito cuidado, né? É isso aí. É empatia. É empatia. Tem que ser muito trabalhado. Muito, muito. Eu acho que é a chave de tudo, né? Se você... Não faça com os outros o que você não quer que faça contigo, né? Não olhe de uma forma diferente. Não julgue o outro. Porque você tem que ser julgado, né? É aquela questão. Realmente é esse treino, né? E isso é uma prática diária. Tem que treinar esse olhar. Essa empatia todos os dias. Porque a gente esquece, né? As pessoas... Ah, hoje lembrou de falar. Tem que ser amanhã. Depois tem que massificar. Entendeu? Para a gente poder mudar. Dar o pensamento, né? É a ideia que... Ah, e também tem essa questão da... Por exemplo, eu tive uma questão com essa mesma pessoa, né? Que eu tive um problema, na época. Que dizia que propagava que a gente tem que ser forte. Tem que ser super-herói. Na mídia. Que dizia que eu tinha que ser forte. Que eu tinha que ter um braço gigante. Que eu tinha que ter... Sabe? E propaga isso como se isso fosse uma verdade universal. Né? Porque senão... Da questão física, da aparência física. É. É uma pessoa que é muito ligada nisso, né? E... E aí... A gente só é ligado nisso. E aí... Isso me fez mal. Porque eu falei... Cara, eu tenho que mudar o meu jeito de ser. Eu tenho que mudar o jeito de pensar. Para agradar o outro. Para pensar, né? Não, cara. Eu sou eu. E aí eu acabei me desfazendo daquela... Daquele contato. Porque não vale a pena. Né? Entendeu? Não. Ainda bem que você percebeu isso. Assim. Que isso é muito comum. Assim, né? As pessoas querem se encaixar num padrão para serem aceitas. Assim. E deixam de ser quem elas são. É. Isso é o primeiro caminho aí. Para uma depressão. Para um fracasso. Porque a gente é. A gente é o que a gente é, né? É. Eu vou te contar uma questão. E nem merece ter que mudar para agradar alguém. Ou entrar para uma comunidade. Entendeu? Uma... É. É. Porque todo mundo está fazendo. Tem que fazer também, né? E eu brinco muito nisso. Eu posto muitas coisas sobre a questão da liberdade, né? De ser quem você é. Porque é justamente disso, né? De ser livre é isso aí. É você pensar e arcar com as consequências dos seus atos. Não exigir que o outro tenha que se colocar num padrão. Até porque eu nunca convivi. Nunca fui padrão, né? Então... Eu não ligo com isso. Entendeu? Para mim não é besteira. Ter um bíceps de 40 centímetros. De uma perna assim do que. Sabe? É... Para quê? Para quê? Eu não vejo sentido naquilo. É uma questão de Diego. De... Puramente de Diego. É besteira. Não vale a pena. Você tem que mudar por causa do outro? Não. Você tem que ser você. É o que eu brinco hoje em dia. Eu fico massificando isso nas redes sociais. Eu sou uma voz pequena. Mas... Eu tento. Eu lanço lá a minha semente. Se cair em alguém... Beleza. Mas é muito difícil quando existe um padrão. Principalmente associado à mídia. Entendeu? Porque aí todo mundo começa a virar cópia daquela pessoa. Eu vejo cópia de uma pessoa que está na mídia. Não, e se você não consegue ser, você acaba sofrendo com isso, né? Se você não consegue... Aquele corpo que está na mídia, aquele... O próprio Instagram te proporciona isso. Você está vendo a vida dos outros e parece que a sua é uma droga. E se você não tiver isso muito forte de ser quem você é, ter seus valores ali bem finos, você acaba entrando nessa e pode vir uma depressão ou algo pior, né? Ansiedade. Eu tive uma ansiedade por isso ano passado. Eu estou no Instagram há dois anos. O Instagram me fez mal ano passado. Por causa disso. Até que eu resolvi virar o jogo e começar a usar isso de uma forma um pouco mais positiva. Essa questão da influência é tão perigosa, Tati, que eu conheci uma pessoa, um jovem atleta, né? Cuja mãe me disse... Chegou a me dizer o seguinte, né? Ela é tão fixada nesse negócio de mídia, de não sei o quê, do filho virar atleta e aparecer, que ela me disse... O fulano hoje é um produto. Quando ela me falou que o próprio filho era um produto, cara, me deu pra chorar. Falei, caraca, a gente está plantando uma semente há quilômetros, há anos e anos atrás, pra isso? Não, cara, você tem que ser você, você tem que ser a gente, você é um direito, é uma pessoa, um ser humano. Você não é produto, né? Você não é um outdoor. Mas eles se comportam como se fosse assim. E é lamentável. E eu me afastei também dessa família, porque não vale a pena. Não agrega. Não, não agrega. É isso aí. É. Mas é isso. A gente tenta mudar. Tony, foi ótimo o papo. Passou muito rápido. Daqui a dois minutos a gente cai a conexão aqui da live. Então eu queria te agradecer. Eu acho que foi muito produtivo, foi muito legal. Eu não conhecia muito da tua história. E eu já te falei que eu sou sua fã. Sempre posto lá, sou fã. Que continue nesse caminho. Que você, com certeza, vai abrir portas para outras pessoas. E no que você precisar de mim, pode contar comigo. Que a gente está junto nessa luta. E o convite que eu faço para as pessoas se incluírem, pesquisarem mais, adquirirem mais conhecimento sobre a área da inclusão, sobre as deficiências. Que não é um bicho de sete cabeças, né? E quanto mais as pessoas se incluírem, mais a sociedade será inclusiva. É, se permitam. Não estranhem, né? Chama o outro, abraça. Tenta entender. Que aí tudo vai ficar melhor para todo mundo. Sociedade no geral. Muito obrigado. Também sou seu fã. Sou fã de pessoas que têm uma cabeça diferente, que pensem diferente. Então, acho que a gente pode se contar altamente. Você, o Daniel, que é outro grande amigo meu. Hoje em dia, pessoas incríveis. Eu sou fã de gente que faz pensar. Eu gosto disso, é de fazer pensar. Entendeu? Não é só o músculo, não é só o corpo. É o pensar. Com certeza. É importante, é, mas... Entendeu? É isso. Alguém botou a Equipe Brasil Vertical. Vamos incluir. Isso aí. Parabéns pelo trabalho aí, a Equipe Brasil Vertical. Muito sucesso para vocês. Valeu. A Equipe Brasil Vertical é uma equipe de rapel de Minas Gerais. Foi um dos convites que eu recebi para fazer rapel com eles. Eles gostaram de ver muito. Ah, bacana. É, é lá de Minas. Tem muitos. Tem São Paulo, Minas, Sul. O negócio é que eu consegui chegar. Mas eu vou chegar. Uma hora eu vou chegar lá. E eu vou entrar com a Equipe Brasil Vertical também. É isso. É isso aí. Antônio, muito obrigada novamente. Foi um prazer, foi uma honra. Tá? E qualquer coisa grita. Estamos aí.